A Casa das Linhas tá repleta de novidades. A gente começa falando pra você que agora tem ilhós e varões pra cortinas aqui na Casa das Linhas. Tem bonecas de panos artesanais agora também. E olha, tecidos em tricoline, 100% algodão, várias estampas, uma mais linda que a outra. Uma grande variedade dos fios no momento, em malhas de cores lisas e também mescladas. Tem peças prontas pra você presentear também, viu? Tem panos de copa, caminhos, toalhas, tapetes e mais de 25 custos pra você. Tem de crochê, tricô, montagem de kits pra cozinha, bordados e o melhor, você compra todo o material na loja e as aulas são gratuitas pra você. Corra pra Casa das Linhas, são 71 anos de tradição. Calçadão da Marechão em Araçatuba e na Saudades, lá em Birigui. Casa das Linhas, com novidade e muito preço legal. Aproveita, corre pra cá.